E enfim, a Prefeitura de Prudente assinou o contrato com a Santa Cecília Turismo, a empresa que vai prestar o serviço de transporte coletivo na cidade pelos próximos 10 anos. A Sanse Tour, que opera com o nome de Sou Presidente Prudente, vai ter a partir de agora 6 meses para colocar em prática tudo o que ficou acordado com o município. Ela foi a única a participar da licitação e terá que entrar com mais de 80 ônibus que não podem passar da média de 5 anos de uso, fazer adequações no sistema de bilhetagem eletrônica e garantir a qualidade dos serviços aos passageiros, entre outros pontos. O contrato foi firmado com base no valor do quilômetro rodado e o Executivo irá colocar como contrapartida 36 milhões de reais anuais. O valor da tarifa, conforme já havia sido anunciado pela Secretaria de Mobilidade, deverá ser de 5 reais a partir já de janeiro. Então... O valor da tarifa é a marcação de transporte coletivo.